Vem chegando o verão, com calor no coração Essa magia colorida, são coisas da vida Vem chegando o verão, com calor no coração Essa magia colorida, são coisas da vida Não demora muito agora, só eu vi as minhas de fora Poupilete na areia, virando sereia Nessa noite eu quero te ver Solta-se atento, solta-me Nessa noite eu quero te ver Se eu ver te ser o fim O dia inteiro te trazer Quando eu te cruzar eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra você te amar Como as estrelas lá do céu Como a noite meia desse favor Pega no apóstolo, no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ver Essa noite eu quero te ver Que eu quero te ver Que eu quero te dizer Que eu quero te dizer Que eu quero te dizer O mundo inteiro aos seus pés Só pra você ter o fim Só pra você ter o fim Só pra você ter o fim O mundo inteiro aos seus pés Que eu quero te dar O mundo inteiro aos seus pés 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 Que eu quero te dar